Na chegada da estação mais fria do ano, o TVE Repórter mostra um documentário sobre as pesquisas na Antártica. Você vai ver imagens inéditas registradas pelos cientistas da URGS, a importância do módulo Cliosfera 1 para os estudos das mudanças climáticas, a retirada de camadas de gelo milenares e o dia a dia dos pesquisadores. TVE Repórter, neste domingo, 10 da noite. Tchau.